Oi, oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje eu trouxe 5 itens que estão em alta na decoração. Se você quer saber, vem comigo conferir. Como vocês sabem, né, decoração tá sempre em constante mudança. Já teve vídeo aqui de tendência de 2018, dicas de decoração, itens que eu tava amando naquele momento. Só que tudo, né, vai evoluindo, vai mudando com o tempo, assim como a moda na roupa. Então hoje eu trouxe 5 tópicos que eu considero, tá, particularmente que tá em alta, que eu vejo que tá em alta nos projetos, eu vejo que nos grandes centros tá se utilizando bastante, os arquitetos renomados estão usando bastante, então eu acredito que são itens que estão realmente em alta e em tendência. O primeiro item é os metalizados. Gente, voltou com tudo, tá? Prata, dourado, bronze, rose gold ainda, são esses metalizados. Seja na decoração, seja usando detalhes em revestimento, adornos em bronze, em cobre, dourado envelhecido, dourado mais aberto. Os móveis em si, por exemplo, aparador com pé em bronze, aparador com pé dourado, espelhos com molduras em bronze, molduras em dourado. Então esses itens estão muito em alta. Na verdade, esse dourado e bronze e rosê, eles estão mais em alta do que o prato em si, mas o prato também tá se usando bastante. Só que esses outros, assim, estão, a tendência é muito alta. Inclusive voltou pra torneiras, né, metais de cozinha, metais de banheiro, acessórios pra banheiro e aqueles suportes que a gente tem em metal dourado, em metal no bronze. Então esses itens eu considero que tá bem em alta na decoração hoje. O segundo item são as cabeceiras estofadas de cama, tá? É um item que tá muito em alta. Não somente aquele padrão capitonê ou modelos retangulares, assim, é a exploração. Eu vejo que os profissionais estão explorando bastante, as tendências estão sendo, assim, às vezes paredes estofadas, sabe? Paredes do quarto, às vezes você tem um quarto infantil e faz duas paredes grandes, estofados diferenciados, com desenhos diferenciados, diagonais, cores também, materiais. Então não é aquela cabeceira estofada tradicional, não. Personalidade na cabeceira, sabe? É a criatividade. Então eu tô vendo que são projetos cada vez mais elaborados usando esse material. E é um material que a gente consegue realmente explorar bastante. É, eu acho que vale super a pena. Então, assim, uma das coisas que tá bastante alta é a cabeceira estofada. A terceira dica que eu tenho visto bastante, gosto muito de usar também, é a iluminação indireta. A iluminação indireta, ela cresceu muito nos projetos. Hoje em dia, se você não acabou de observar, dá uma olhadinha nas novelas, e aí você vai ver aquelas estantes, todas iluminadas, com fita de LED, vários nichos iluminados. As estantes estão com muita iluminação, não é só iluminação, mas no teto, tá? A gente consegue trabalhar muito iluminação indireta atrás da cama, em painéis, na marcenaria de formas diferenciadas, na parede, com gesso na parede, com revestimento, enfim, vários materiais. E a gente consegue trabalhar com essa iluminação indireta. Então, assim, efeitos diferenciados. Não é só aquela luz que a gente espera, sabe? Às vezes é aquela luz diferenciada no nicho do banheiro, na bancada do banheiro, atrás do espelho. Não só aquela iluminação tradicional. Em penteadeiras, mas de formas diferenciadas. Então, assim, a iluminação indireta, ela sempre é explorada por um profissional arquiteto, porque ele consegue criar coisas diferenciadas, tá? É muito difícil a gente ter uma iluminação indireta, você não vai achar no mercado uma ideia, assim. Mas, geralmente, ele explora, quando ele tá criando aquele projeto, ele cria aquela iluminação também indireta, que é uma iluminação embutida. A gente vê o efeito de luz, mas ela tá embutida, por isso que a gente fala iluminação indireta. Então, tá muito em alta, tem muitos efeitos em rodapé, muitos efeitos que a gente consegue ver bastante e que dá um diferencial na decoração. O quarto ponto que eu considero que está em alta são as composições de revestimento. Hoje, mais do que nunca, a gente consegue ver ambientes muito diferenciados, mas personalizados. Às vezes, a gente tem um tijolinho, a gente consegue fazer infinitas possibilidades formadas pelo tijolinho. Às vezes, é o mesmo tijolinho, da mesma cor, só que a gente consegue fazer composições diferentes. Posicionamentos, onde a gente já tem um outro layout. Às vezes, as misturas de materiais, misturas de cores. Então, isso cresceu muito. Antes, há um bom tempo atrás, era muito certinho, um detalhe somente no ambiente. Hoje, não. A gente consegue explorar bastante essas misturas de materiais. Eu fiz até um vídeo aqui falando de revestimento. Se você ainda não viu, vou deixar o link aqui quando acabar esse. Você corre lá para conferir. Mas isso é uma tendência que está muito forte. Então, a gente não tem mais aqueles banheiros padrãozinhos. Não sei o que você queira, mas essa mistura de materiais, essa composição de itens. Às vezes, o mesmo material também explorado de formas diferentes. Até as próprias fábricas estão fazendo revestimentos, onde a gente consegue, cada arquiteto consegue montar da forma que deseja. Como se fosse um quebra-cabeça. Eu vejo de um jeito, você veja de outro jeito. E a gente, com o mesmo material, consegue ver composições incríveis. E é algo realmente que está crescendo muito, está bem alto atualmente na decoração. E o quinto item que eu tenho visto, que está em alta na decoração, é a marcenaria. A marcenaria diferenciada. A marcenaria vem crescendo muito, não só naquele padrão convencional que a gente já conhece. Mas sendo explorada de formas diferenciadas. Projetos diferentes, ideias diferentes. Está crescendo muito, a gente tem visto bastante nos projetos. Eu, particularmente, também gosto de usar muito. Eu acho que tem uma versatilidade bem legal. Inclusive, como é um tema bem amplo, eu vou gravar um próximo vídeo falando sobre isso. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa marcenaria, fique ligado, que nós teremos um próximo vídeo. Então, pessoal, esses foram os itens que eu considero que estão em alta. É claro que tem outras coisas que também estão em tendência. Mas eu tenho visto bastante esses tópicos em vários projetos. Arquitetos renomados do Brasil, então, que estão usando bastante esses cinco pontos, esses cinco itens. Se você quer ficar por dentro das tendências, então, adote um deles, ou todos, quem sabe, aí para a sua casa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, porque aí você me ajuda, faz o meu vídeo chegar a outras pessoas. Tem um link aqui embaixo de compartilhar, é super fácil. Você pode clicar ali no WhatsApp, compartilhe esse vídeo com uma amiga, às vezes que gosta de decoração e não sabe, não conhece nosso canal. Rapidinho você divulga a gente, ajuda a sua amiga e a gente se ajuda. Então, até o próximo vídeo. Não esqueça do like, que já falei, mas eu vou repetir para você dar um like, porque eu acho que você não deu. Se inscreva aqui no canal e, se puder, ative as notificações. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!